Música Aniversário de São Miguel Paulista de 392 anos É neste domingo Desfile Cívico Militar A partir das 8 horas da manhã Traga toda a sua família Avenida Marechal Tito Próximo ao Mercadão de São Miguel Programação Exército Brasileiro Guarda Civil Metropolitano Corpo de Bombeiros Escolas Estaduais e Municipais Escoteiros Mirins Atletas de Artes Marciais Índios Caribocas Carros Antigos E mais Motoclubes da região Neste domingo Dia 28 de setembro de 2014 A partir das 8 horas da manhã Realização ONG Jovens do Brasil Subprefeitura de São Miguel E Comissão dos Festejos De São Miguel Paulista Vamos prestigiar O aniversário do nosso bairro São Miguel Paulista Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto